Agora esquece, porque a partir de hoje é oficial Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal Meu nome é Marlon e gente, é o seguinte Com muita alegria que eu venho dizer pra vocês que agora, meus amigos Pelo que tá circulando na mídia, o que eu tô vendo aqui agora, meus amigos O ano de 2024 vai ser show de bola pro motociclismo Não só isso né, muitas coisas irão mudar, muitos modelos irão chegar Quais modelos irão chegar, o que vai mudar de fato Beleza, nesse vídeo gente, a gente vai discutir tudo, beleza? Beleza pessoal, mas antes da gente entrar na notícia Se inscreva aqui embaixo e deixa o seu like A sua inscrição e o seu compartilhamento Ou até o seu comentário que provam pro YouTube que o nosso vídeo é relevante, beleza? Então, antes da gente entrar no vídeo, já se inscreva aqui e dá uma força pra gente, fechou? Pois bem pessoal, o que era um rumor de antecipações feitas aqui também E outros canais aí fora, parece que não é mais o caso Agora estamos de frente com uma revolução, literalmente, no nosso mercado brasileiro E é uma coisa que tá acontecendo agora e com toda certeza Os maiores beneficiados nisso, no futuro, seramos nós mesmos O que deixa mais impactado agora o nosso mercado É que antes o que era um rumor agora é oficial, meus queridos Não tenho pra onde correr Veremos algo inédito no nosso Brasil Bom, todo mundo tá sabendo que a Bajaj pretendia montar uma empresa aqui no Brasil Uma fábrica Mas agora saiu a confirmação e não foi aqui no Brasil Foi lá na Índia O senhor da Bajaj, numa entrevista lá na Índia Ele deixou bem claro que a Bajaj... Eu vou pôr a notícia na tela pra vocês, né? E essa notícia, pessoal, veio num site de uma fonte muito boa lá Chama Team BHP, olha só pra vocês aí A Bajaj instalará sua primeira unidade fabril no exterior, no Brasil Olha que coisa bacana E aqui embaixo, olha isso Espera-se que a nova fábrica da Bajaj Auto seja instalada na zona econômica especial de Manaus No norte do Brasil E terá uma capacidade de produção anual de 240 mil unidades E a produção está prevista para começar nos próximos 12 meses Cara, isso aqui é sensacional E é uma coisa que a gente já tava esperando há muito tempo Com tudo isso, podemos ver também uma revolução no nosso mercado brasileiro Porque hoje estamos, né, reféns de Honda, Yamaha e outras marcas aí que não tem tanto espaço assim Porém, exploram no preço Porém, quando chegar essa fábrica aqui no Brasil, a história vai ser outra Qual que vai ser a desculpa dessas montadoras agora? Outra coisa também que a galera tá cobrando e muito É a respeito das filas As filas da Dominar 400, por exemplo É uma moto que tem uma aceitação muito grande aqui no Brasil E só não vende mais uma porque a Dafro não dá conta de entregar as motos E outra também que não tem muitas concessionárias espalhadas no Brasil Porém, quando abrir polo industrial aqui no Brasil Vai atrair novos empresários para abrir pontos de vendas da marca E consequentemente, levando a marca para mais lugares aqui no nosso Brasil E isso pra nós que queremos uma dinâmica Que queremos concorrência no nosso mercado É fenomenal Aqueles que são fanboys não gostam muito Mas quem gosta da dinâmica, quem gosta de ver o mercado pegando fogo Da forma que tem que pegar Já tá sentindo aquele gostinho Outra coisa também que a expectativa tá lá em cima É a respeito dos lançamentos que virão aqui no Brasil Atualmente a expectativa é que venham dois modelos Porém, pessoal, porém Agora vai vir também uma que tem a expectativa lá em cima Você já sabe até do que eu tô falando É a Dominar 250 Vou colocar uns takes rapidinho aí só pra vocês darem uma olhada, tá? Como vocês estão olhando aí É uma moto que quando chegar aqui no Brasil Vai trazer uma dinâmica tão grande nessa categoria de 250 cilindros A 300 também, né? Nesses motores monocilíndricos Porque vai ser a primeira moto aqui no Brasil com refrigeração líquida A primeira moto aqui no Brasil nessa categoria com 27 cavalos Cara, vai ser fenomenal Eu não quero nem ver o que vai dar esse mercado brasileiro E consequentemente, a Abajage lançando fábrica aqui no Brasil Vai pressionar também a dona Yamaha Porque a Yamaha mais uma vez lançou as suas cores fenomenais aqui pro Brasil, né? Que todo mundo tava esperando Foi uma decepção, né? Consequentemente, foi uma decepção da Yamaha Mas agora com esse polo da Abajage O que a Yamaha vai fazer? Vai ficar chupando o dedo de novo? Não tem como, né, Yamaha? Lembrando que a Abajage também vai produzir as motos da KTM nesse barracão Aqui, ó, tá falando pra vocês Olha só pra você ver mais um trecho Além dos produtos da Abajage A fábrica também produzirá motocicletas da KTM A Abajage também tem parceria com a Triumph Motorcycle Com sede no Reino Unido Que já tem presença em fabricação no Brasil E garante que a estratégia que a Abajage adotou lá na Índia Para, sei lá, atrair mais empresários Não aconteça aqui no Brasil Pra quem não sabe, lá na Índia, né, quando você tem uma oficina E quer abrir uma loja de moto, por exemplo É muito simples, é muito menos burocrático Você vai lá numa oficina e abre a loja ali e dane-se Aqui no Brasil não é assim, mas é só pra dar um exemplo, tá? Porém, vendo isso, a Triumph vendo isso, né, principalmente Que a Abajage tem um alcance muito grande lá dentro Fechou essa parceria com a Abajage Para que pudesse vender as suas motos Nas mesmas lojas que a Abajage Olha só E se vocês pararam pra pensar E se aqui no Brasil for o contrário? Aqui no Brasil a Abajage não vê isso E colocar as suas motos Pra vender junto nas lojas da Triumph Pode ser uma possibilidade, não tô afirmando nada Porém, uma coisa também que chama muita atenção Nessa notícia reveladora, por assim dizer É a quantidade de motos, né? Temos aqui uma quantidade confirmada De 240 mil unidades anuais Porém, isso não pode ser menos Pode ser mais Mas é um número, assim, bem surpreendente Lembrando que, cara, pelo amor de Deus A Abajage chegando no Brasil agora Já chegou, né? Em dezembro do ano passado Desde quando pisou aqui Mudou muita coisa aqui no nosso mercado O reflexo disso é a própria CB300 da Honda, né? Que a Honda tinha uma CB Twister Que era menos equipada, por assim dizer Ou então, atrasada em relação à FZ25 Mas, podemos ver que a Honda já deu ali A sua cartada de defesa Porém, quando a Abajage chegar Tem vários modelos que pode pintar aqui no Brasil Eu trouxe um vídeo recentemente falando Da Platina 110 ABS A moto mais completa da categoria Pra quem, né? Quer uma moto ali pra trabalho Essa moto é sensacional 110 cilindrados e tem o ABS na dianteira Sem falar também da N160 Que pode vir diretamente, mas brigar Com a Titan 160 Que, pelo amor de Deus Pode ser uma briga interessante Ou então, a P150 Uma moto também na mesma vibe ali da Titan Porém, tem o ABS na dianteira Lembrando que aqui no Brasil Já temos a Dominar 160 Que é uma moto com suspensão invertida e ABS Porém, eu acredito que não vendeu tanto Porque, nessa categoria de cilindrada A galera quer uma moto nesse estilo Mas pra trampar Porém, é uma moto sensacional, né? Não tenho o que dizer da Dominar 160 também Mas, pessoal Aqui no Brasil A Abajage já tem uma moto de peso Pra brigar com o CB300 VZ25 Que é a Dominar 200 Que tem a mesma cavalaria Tem um câmbio interessante Cara, é uma moto que tem suspensão invertida ABS A Abajage, literalmente, não chegou Pra brincadeira Isso sem falar também da Dominar 250 Que é mais provável que pinte no nosso mercado Assim que abrir a loja A fábrica Perdão Assim que abrir a fábrica aqui no Brasil Vai ser sensacional Eu tô louco pra ver isso Com os meus próprios olhos E é que nem eu digo pra vocês, tá? Eu quero ver o mar pegando fogo E a gente comendo peixe frito na praia Beleza? E, se por um acaso Você estiver pensando E comprar uma moto Hoje em dia O lema é esse Se você conseguiu uma condição especial na loja E conseguiu um desconto Beleza Caso contrário Se não comprar O desconto é maior Fechou? Então é isso, pessoal Se gostou, deixa o like Se inscreva no canal E compartilha pra gerar Um beijo no coração E tchau E tchau